Olá servidores da educação de Minas Gerais, o tão esperado edital do nosso concurso público já está publicado. Serão quase 20 mil vagas para que profissionais da educação possam ingressar e fazer parte deste corpo de servidores que trabalham em prol da educação de Minas Gerais. Dessas 20 mil vagas, quase 13 mil vagas, elas serão destinadas para os nossos professores e as demais carreiras também estão contempladas neste edital. Já publicado, esta é uma grande oportunidade para que você venha fazer parte do nosso time, um time que trabalha em prol da educação de Minas Gerais. Um grande abraço a todos e a todas.